O Pátio hoje é visibilidade, ponto de encontro, juventude, contato. É um grande prazer para nós estarmos aqui porque funciona como um ponto de encontro e uma forma também de divulgarmos o nosso trabalho, divulgarmos a nossa escola e aquilo que nós fazemos dentro do garagem e da loja maker. Acho que interagir com as pessoas é a melhor coisa, que a gente está gostando. Acho que expor no Pátio é uma grande vitrine, é poder mostrar o meu trabalho alinhado com outras grandes marcas. Uma palavra que pode definir o Pátio Design é um ponto de encontro, é uma forma das pessoas se encontrarem e trocarem aquilo que produzem e aquilo que fazem. E expor na Pátio acho que é um pouco isso que você está vendo. Acho que é ter o contato com o público, é poder falar um pouco do nosso produto, que às vezes o contato com a internet é meio que frio, né? Então acho que poder estar aqui na Pátio é ter essa diversidade de gente e a gente passar um pouco da nossa energia e do nosso produto aí para o pessoal. Tchau! 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 Tchau!